O João disse que tu a dada altura foste abaixo fisicamente, tem a ver com o facto de teres chegado em cima da hora, de madrugada, diferenças horárias, como é que explicas isso? Eu não sei se tem a ver com isso, talvez tenha ajudado, mas eu sem dúvida do primeiro para o segundo set me senti muito diferente fisicamente, sem dúvida que fui um bocado abaixo, não estava contente com como me sentia no início do segundo set, ainda tentei vibrar ali alguns pontos para ver se consegui buscar alguma energia em algum lado, mas não sei, talvez tenha tido a ver com a viagem, definitivamente senti-me mais cansado nos últimos dois sets, sem dúvida. Tu quando estavas no corte hoje, em algum momento lembraste aquilo que se tinha passado o ano passado, é um bocado inevitável lembrar que o ano passado jogaste o Clube de João Sousa e terminou de uma forma que ninguém gostaria, lembraste-te algum momento disso? Lembrei algum momento disso, eu acho que desde o sábado que eu estava no Brasil, acho que tenho isso na cabeça, que eu vi o quadro e é a primeira coisa que vem à cabeça, não dá nem para controlar, mas de certa forma estava preparado de uma forma diferente para este Estoril Open. O ano passado eu vinha de uma lesão, tinha estado uma semana e meia praticamente parado e em termos físicos não estava a 100%, e depois junto com o psicológico, o nervosismo, tudo isso que é normal, aí juntam-se as câmeras. Mas este ano estava melhor, só a parte do, talvez não do cansaço, assim, de fatiga, mas mais a parte, assim, de pulmão, não é? Falta de ar, assim, alguns pontos e não estava a recuperar tão bem de um ponto para o outro, mas acho que mesmo assim, mesmo assim foi um bom jogo. O João jogou bem durante os três sets e mereceu. E apesar da derrota, achas que podemos dizer que estás no teu melhor momento da carreira? Tu hoje entraste novamente no top 200, já o tinhas feito no final do ano passado, mas sentes-te a melhor jogar o teu melhor ténis da carreira? Sim, eu acho que estou perto, estou perto do meu melhor, talvez o meu melhor tenha sido até agora as últimas semanas do ano passado e o início deste ano, que foi onde eu tive os meus melhores resultados, duas finais de Challenger, três na verdade, mas agora estou numa fase boa porque estou bem em termos físicos, não tenho tido lesões, então os próximos pontos que eu tenho a defender são só no US Open, portanto até lá, se eu não estou no meu melhor nível, acho que posso chegar ao meu melhor nível.